Oi gente, bom dia! Hoje é quarta, tá chovendo e eu vou levar vocês comigo, como eu prometi, lá no mercado pra fazer a compra dos pratos salgados, dos sete pratos salgados, né? Que nós vamos fazer pro aniversário. Vamos lá? 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 lista de nota que deu exatamente o que eu tinha imaginado. Por exemplo, as bebidas, como eu já mostrei ali no meu guarda-roupa, eu já tinha comprado algumas coisas. O suco, eu imaginei que eu iria pagar 20 reais. Tudo entre parênteses é o valor que eu imaginei que eu ia pagar. No final, eu paguei 16, então eu economizei. Mesma coisa o morango, eu achei que eu ia pagar 18, no final eu paguei 15. A salsicha, eu achei que ia pagar 20, eu paguei 18. Tá meio apagadinho porque eu escrevi que aquela caneta marca texto, sabe? O frango, eu botei que era 33, foi 30. Então, eu só quero mostrar para vocês como é importante fazer a lista de mercado, porque tu colocando mais ou menos o valor que tu acha que vai pagar, já tens mais ou menos a noção do que tu vai gastar, né? Então, eu imaginei que eu ia gastar uns 330, por aí, porque 300 já tinha sido com a bebida, né? Ó, que nem aqui a batata palha, né? Eu comprei a grandona de um quilo, eu imaginei que ia pagar 20 reais, paguei 15. O creme de cebola, eu achei que eu ia pagar 15, paguei 9. Então, olha só que diferença. O palmito, eu botei que eu ia pagar 25, paguei 20. Então, se você analisar, tem bastante coisa que no final das contas eu ganhei desconto, né? Então, no mercado, essa compra aqui, na verdade, eu gastei 360 reais. Com mais 300 da bebida, que foi os refri, a vodka e a cerveja, que eu mostrei lá no guarda-roupa, né? Com mais 300 daria 360. E foi mais ou menos o que eu imaginei, né? Então, olha só como eu acertei bastante os valores, né? Ganhei desconto em bastante coisa. O que eu botei que era 5 reais, foi 4. Eu ganhei desconto em bastante coisa. E algumas outras coisas, que nem aqui, ó, isso não tava na minha lista. Leite de coco, coco ralado, mais 4 leite condensado, mais 4 creme de leite. Isso não tava na minha lista. Pode ver que não tá com o parêntese, tá vendo? Então, eu não tinha estipulado um preço pra isso. Então, todo desconto que eu ganhei nisso aqui, eu consegui comprar essas coisinhas que eu incluí na minha lista, né? O tempero, ele é baratinho, que eu incluí na minha lista. Então, é isso. É só pra mostrar pra vocês como é importante a gente se organizar, anotar tudo que vai comprar, ter uma noção mais ou menos do valor que vai pagar. Porque daí, assim, você já sabe quanto que vai gastar. Eu quero compartilhar com vocês, aqui, essa sacola, que são itens que eu comprei lá na loja de decoração, que eu já mostrei no vídeo anterior. Então, aqui nessa sacola, eu guardei a minha primeira comprinha, que eu realizei pro aniversário, que foi lá na loja de decoração, que eu acabei pegando alguns itens. Então, eu peguei copo plástico, de dois tamanhos diferentes, guardanapo rosa, que eu achei lindo. Comprei já o garfinho, esse garfinho, ele é mais resistente. Pratinho, que tem de várias cores e vários tamanhos. Comprei o copinho e a colherzinha, pra fazer aquele mousse de maracujá e morango. E comprei também esse papelzinho, pra colocar o docinho e a velhinha, que parece uns foguetinhos. Essa ideia eu quero compartilhar com vocês, que é uma ideia de decoração bem fácil, que você pode fazer em casa. Então, aqui, é garrafa de cerveja, que é só lavar, tirar o rótulo e decorar da maneira que você quiser. Você pode amarrar uma fitinha, fazer da cor que deseja. Aqui, eu fui no 99 mesmo. Comprei duas penquinhas de flores. Cada penquinha foi 4 reais, então foi bem barato. Eu achei essa cor bem legal, que é tom de rosa escuro e claro, com amarelo. Então, eu adoro amarelo. E aqui, eu cortei duas florzinhas com folhinha verde pra cada garrafinha. Vai ficar bem legal o resultado. Olha que lindinho! Então, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!